Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês sabiam que o Carnaval é um período de festas regido pelo ano lunar do cristianismo na Idade Média? Sabiam disso? Outra coisa, o Carnaval era marcado pelo Adeus à Carne ou Carne Vale. Daí o nome Carnaval. Carne Vale, Carnaval. Outra coisa importante, o Rio de Janeiro entrou para o Guinness Book como a maior festa de rua do mundo. E em Recife, Pernambuco, tem o maior bloco, o Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo. É isso aí, o Brasil no Carnaval com tudo, hein? Outra coisa, Paris foi a cidade que exportou o Carnaval. Aos poucos as outras cidades foram criando o seu próprio estilo, mas foi Paris que exportou o Carnaval para o mundo inteiro. Eu não vou mais falar sobre a história, não. Eu vou mostrar para vocês o pré-Carnaval aqui em Munique que foi tudo de bom, organizado pela Casa do Brasil. Ah, e para quem está se perguntando, que fantasia é essa? Eu estou de Afeganistã. É isso aí, quem pensou que fosse a fantasia do sambódromo, está enganado. É simplesmente uma típica Afeganistã. É emprestado por uma real afegã. Bom, vamos lá, eu vou mostrar as imagens para vocês, não vou falar mais não. Fiquem com as imagens e com as músicas. Fiquem 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 com as músicas. Tchau, tchau.